Embora as vezes possa parecer estranho Água de um rio enche o oceano O peso de um sentimento é muito relativo Como vou morrer de amor se é por você que eu vivo Eu vivo a te amar Sei que dois corpos não ocupam o mesmo espaço E nós dois somos um só dentro do mesmo abraço Minha vida é um pedaço de você Nem tudo nessa vida é sonho, uma teoria As noites quentes e saudades podem ser mais frias Que o vazio que você deixou dentro de mim Nem sempre um adeus significa o final de tudo Você continua viva dentro do meu mundo E eu não sei por quanto tempo eu vou ficar aqui Te esperando, esperando Você voltar pra mim Te esperando, esperando Você voltar pra mim Sei que dois corpos não ocupam o mesmo espaço E nós dois somos um só dentro do mesmo abraço Minha vida é um pedaço de você Nem tudo nessa vida é sonho, uma teoria As noites quentes e saudades podem ser mais frias Que o vazio que você deixou dentro de mim Nem sempre um adeus significa o final de tudo Você continua viva dentro do meu mundo E eu não sei por quanto tempo eu vou ficar aqui Te esperando, esperando Você voltar pra mim Te esperando, esperando Você voltar pra mim Você voltar pra mim Pensar o impensável Sentir o incentível Sonhar o insonhável Fazer o infazível Curar o incurável Poder o impossível Na verdade Na verdade o ápice do sucesso É espalhar felicidade Tocar o intocável Tanger o intangível Falar o infalável Ouvir o inaldível Cantar o incantável Ver o invisível Ver o invisível A magia é ver beleza Onde antes não havia Pro teu sucesso acontecer Faça por onde merecer Sendo melhor do que já foi E bem pior E bem pior Do que vai ser depois Tentar o intentável Prever o imprevisível Provar o improvável Acreditar no incrível Mudar o imutável Sem ser o invencível Decifrar o indecifrável Transformar o intransponível Transformar o intransponível Pro teu sucesso acontecer Faça por onde merecer Sendo melhor do que já foi E bem pior do que vai ser depois Nós já nascemos campeões Selecionados em milhões Se quer chegar e não chegou Faça o que ainda não tentou Quebrar o paradigma Transcender o físico Enxergar a mágica O mais no crucifixo Viver sem máscaras Malhar o espírito Formatar o cérebro Se ligar no cíclico Pro teu sucesso acontecer Faça por onde merecer Faça por onde merecer Sendo melhor do que já foi E bem pior do que vai ser depois Nós já nascemos Nós já nascemos campeões Selecionados em milhões Se quer chegar e não chegou Faça por onde merecer Faça por onde merecer Faça por onde merecer Sucesso é fazer merecer A gente escolhia a mesma música Compartilhava do mesmo copo Admirava o mesmo céu azul Contava as estrelas em foco A gente torcia pro mesmo time Chorava assistindo o mesmo filme De dois a gente parecia um Chamando uma esteira divina Se tivesse que dar certo Teria dado Se tivesse que dar certo Teria dado Se tivesse que dar certo Teria dado Mas isso não quer dizer Que deu errado O nosso beijo era tão cúmplice Nós éramos dois confidentes São coincidências que não se explicam Dois sentimentos tão coerentes As nossas auras se entrelaçavam Duas metades gêmeas iguais Um amor fora de série anormal Paixão assim já não se vê mais Se tivesse que dar certo Teria dado Se tivesse que dar certo Teria dado Se tivesse que dar certo Teria dado Mas isso não quer dizer Que deu errado O nosso beijo era tão cúmplice Nós éramos dois confidentes São coincidências que não se explicam Dois sentimentos tão coerentes Se tivesse que dar certo Teria dado As nossas auras se entrelaçavam Duas metades gêmeas iguais Um amor fora de série anormal Um amor fora de série anormal Paixão assim já não se vê mais Se tivesse que dar certo Teria dado Se tivesse que dar certo Teria dado Se tivesse que dar certo Teria dado Mas isso não quer dizer Que deu errado Se tivesse que dar certo Teria dado Se tivesse que dar certo Teria dado Se tivesse que dar certo Teria dado Mas isso não quer dizer Que deu errado Sabe quanto tempo estou assim Com esse amor dentro de mim Te esperando pra me declarar Sabe quantas noites sem dormir A solidão que eu senti Feio meu peito dói só de lembrar Sei que agora o tempo é de nós dois E não se deixa pra depois O que é melhor fazer agora? Chega, vem pra cá, me deixa ser O teu amor, teu bem querer Me dá teu cota, me namora Meu coração tá disparado, louco pra ouvir Você dizer que tudo bem, que vai colar em mim Aposto tudo em nós dois, eu juro, pode crer Que a menina dos meus olhos sempre foi você Meu coração apaixonado pode explodir Tô na secura do seu beijo doido pra sentir A minha boca em tua boca pra te demonstrar O meu desejo em ti vai se completar Sei que agora o tempo é de nós dois E não se deixa pra depois E não se deixa pra depois O que é melhor fazer agora? Chega, vem pra cá, me deixa ser Teu amor, teu bem querer Me dá teu cota, me namora Meu coração tá disparado, louco pra ouvir Você dizer que tudo bem, que vai colar em mim Aposto tudo em nós dois, eu juro, pode crer Que a menina dos meus olhos sempre foi você Meu coração apaixonado pode explodir Tô na secura do seu beijo doido pra sentir A minha boca em tua boca pra te demonstrar O meu desejo em ti vai se completar Meu coração tá disparado, louco pra ouvir Você dizer que tudo bem, que vai colar em mim Aposto tudo em nós dois, eu juro, pode crer Que a menina dos meus olhos sempre foi você Meu coração apaixonado pode explodir Tô na secura do seu beijo doido pra sentir A minha boca em tua boca pra te degustar Meu desejo em ti vai se completar Meu desejo em ti vai se completar Meu desejo em ti vai se completar Quero ir na direção Desses olhos que me ficam Quero ir na direção Desse corpo que me atrai Facilidade em ter você Eu pensei não é tão fácil Quando a fruta está madura A mais doce é lá do alto Nossos olhos se cruzaram Eu notei que tinha chance Não se encontra todo dia Uma pedra de diamante Uma estrela não revela A direção que vai cair E é por isso que eu não vou Deixar você sair de mim Vem aqui e traz o sonho Que me faz sentir seu dono Que me faz sentir um rei Muito mais que um simples homem Vem aqui e traz o seu beijo Que me faz sentir seu dono 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 Todo dia é diferente Quanto acordo com você Nossos olhos se cruzaram Eu notei que tinha chance Não se encontra todo dia Uma pedra de diamante Uma estrela não revela A direção que vai cair E é por isso que eu não vou Deixar você sair de mim Vem aqui e traz o sonho Que me faz sentir seu dono Que me faz sentir um rei Muito mais que um simples homem Vem aqui e traz o seu beijo E me faça renascer Todo dia é diferente Quando acordo com você Todo dia é diferente Todo dia é diferente Quando acordo com você Amém